bom dia pessoal mais um vídeo bom motor vlog nós já abrimos aqui a nossa caixinha do mercado livre para retirar nosso produto vamos dar uma enfeitadinha na moto todo mundo gosta de personalizar né não todo mundo mas eu gosto a maioria das pessoas gostam então combinando com o preto e o vermelho que a moto já tem esses manete que a gente comprou comprei aqui no mercado livre na embalagem comprei no mercado livre paguei se eu não me engano 170 reais acho que uma coisa 150 170 coisa assim se eu não me engano vou olhar o preço e vou corrigir para vocês ele tem regulagem de altura tanto o manete de freio como de embriagem os dois têm na parte de cima dele regulagem de altura do 1 ao 6 aqui é regular se o manete ficar mais folgado se fica mais para cima mais para baixo né a gente vai estar instalando eles e vão estar mostrando como é que está ficando a moto aqui para vocês um vermelho não é pintura sem vermelho adonizado então vai ficar bem bacana ali e sendo um pouquinho menor que original também eu gosto um pouquinho menor fica melhor de já quando bode leva a mão nele para puxar já puxa mais na ponta eu vou estar fazendo a instalação ali já volto ali com o vídeo para mostrar para vocês detalhes já desse aquele lá quem acompanha o nosso canal quem não é inscrito se inscreve vem somar para compartilhar que a gente tem um monte de coisa de vídeo legal aí um monte de conteúdo relativo à moto aí um monte de dica um monte de passeio e bastante coisa e vem fazer parte do nosso canal para o canal continuar crescendo aí vão estar botando acessórios na kawasaki r6 e deixar bonitinha a nossa moto aqui já volto bora rapaziada já instalada com muito top muito legal e bem fácil a instalação dele já dá outra cara para moto mais bonita combina bem legal com esse quadro dela que é vermelho é vermelho a balança também slide também aí eu botei contrapesinho botei os manetes regulagem que eu falei de altura que vocês a botar aqui ele tá no 3 botar lá no 6 vocês a altura é assim a distância da mão até que a mão até aqui do manete ao punho se eu baixar para o 1 ó viu o manete desceu diminuiu aqui essa distância ó daqui não só não vai três dedos agora conforme o aumento ó olha distância que deu de diferença a distância que você tá com a mão no punho e você vai puxar o manete né para frear ou debriar muito legal poder regular aqui quem gosta de mais pertinho ó não deu por ó dois dedos e pouquinho quem gosta de mais longe do punho tem a mão maior ó show de bola a instalação foi fácil só tirei esse parafuso aqui botei direitinho aqui e cuidar que se encaixa tem a bolinha acionadora ali a gente botar direitinho no outro lado aqui também super fácil puxa o cabo da embreagem pra depois que soltar aqui ó só solta o parafuso puxa o manete original para fora tira o cabinho aqui ó cabinho da embreagem já tirei já dei uma lubrificada na embreagem na no cabo da embreagem mas nem precisava já tava lubrificado e bota lugar só o manete da embreagem geralmente a gente tem que usar um guia mostrar aqui pra vocês aqui ó aqui dentro ele tem um aqui dentro ó ele tem um guiazinho do manete original a gente vai tá tira esse guia e bota o guia no manete esportivo para preencher ali que o manete esportivo esse furo dele é mais mais largo na verdade é furo do tamanho desse aqui né só que daí a gente tira o guia daqui e usa naquele lá esse aqui não precisou o manete de freio não precisou de embreagem tira o guiazinho aqui e coloca ali para não ficar bamba diferença de tamanho a comparação vocês botar aqui no lugar olá tem uma boa diferença de tamanho aqui curtinho bem mais legal mas é isso aí um abração para todo mundo inscreve no nosso canal e siga nossas dicas aí ative o sino de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo e vamos embora e fui e aí e aí e aí e aí